Essa é a Mundo Bom, oferecimento novo look, totalmente novo, agora com fragrância até duas vezes mais intensa, experimente. O SETV, segunda edição, está no ar, veja os destaques de hoje. Olá, boa noite. O SETV, segunda edição, está no ar, veja os destaques de hoje. A polícia militar trabalha com redução de viaturas na rua. 40 veículos foram devolvidos às locadoras por falta de pagamento. Enquanto isso, os registros de assaltos em Aracaju não param de crescer. Em menos de um mês, três estabelecimentos comerciais foram jadidos no Vale Grajuru, na zona sul da capital. O secretário de Estado da Fazenda apresenta balanço das contas nos primeiros quatro meses do ano à Assembleia Legislativa, que mostra a preocupação quanto ao pagamento dos salários e servidores para o próximo mês. Ainda não tem uma sinalização concreta em relação a valores no mês de setembro. E ainda, pesquisa do IBGE aponta ser dito como o segundo estado do Nordeste com maior crescimento da taxa de desemprego. Agora, no SETV. Bom, como vocês viram, nós tivemos um probleminha na escalada, mas agora vai. A polícia militar de Sergipe está trabalhando com 40 carros a menos nas ruas. Isso acontece justamente no período em que a FSP deixou de publicar os dados referentes às prisões. E a FSP deixou de publicar os dados referentes às prisões.